O jogo do Botafogo foi anulado, mano. Quem? O jogo do Botafogo. Anulado? O Palmeiras e o Botafogo, temporariamente. Porra. É, para aquele Vardo aí dar um laredo, não viu não, Pico? Depois de um ano depois, ele voltou atrás, foi ver o Vardo. Pode, pô? Filho, não pode. Ele deu a decisão e depois voltou? Não, ele deu amarelo para o Davidson, falou que o Davidson se jogou, não foi pênalti. E, tipo, ele não foi conferir, ele deu o Davidson, aí discutiu lá com a galera, aí mandou o jogo rolar. Quando ele manda o jogo rolar, se já deu amarelo, já desistiu. Não vai consultar, filho, não vai consultar. Não pode consultar, porque os caras falaram, ó, consulta, ele não quis. Só que os caras ficaram no ouvido dele, ó, mano, foi pênalti, vê lá, foi pênalti. O jogo do nada, aí quando foi ver, mas já estava em outro lance, já tinha mandado continuar, já. Já era outro, outra coisa, já, tipo, três minutos depois. Entendendo? Por aí, por mais. Aí o cara não pode, pô. Aí o Botafogo entrou na justiça, que porra, deu pênalti, os caras ganharam a gente com 1x0 com gol de pênalti. Onde não podia nem voltar mais atrás. Fato que isso ia dar merda, fato que isso ia dar xabu. Pô, mas o Botafogo tá certo, pô. Cara, escolhido o cara errado. Já vem pirando mesmo. O Vasco tomando um carro geral, aí Maxi lá, e aí dois meses de salário atrasado pra todo mundo. Caralho, coitado do meu Vasco, maluco. Muito espírito do Orico, não sair de lá, Bralha. Aquele bagulho vai funcionar da mesma maneira. Muito espírito do Orico não, esse animal do Campilo, que irá querer dar golpe no Brant, sem ter um papel de, como é que se fala, um plano de presidência. Ele não tinha um plano, o que fazer no Vasco. Ele só entrou e segurou as picas. Não teve um contato com o presidente, só, vou ser presidente, vamos fechar a bateria. O Brant fez isso. O Brant tinha todo um plano. Nunca vi o sócio escolher quem decidir os caras lá dentro. Sem contar que, porra, vagabundo com carteira vencida. Olha o moleque pingando aí, ó. Olha o moleque pingando. Deve ser o atirador. Tá aqui já. Boa, já fudeu a vida dele. Ah, tá aqui. O moleque morreu aí, ó. Eita, o atirador. O cara tá pingando ali onde eu tô, tá? Cebola, cebola, cebola. Olha, olha, olha. Cara, acho que tem alguém aí, Rafa. Caralho, que isso, cara? Que esse maluco? Isso que eu tô falando, pô. Meio estranhão, pô. Me matou muito rápido. Que isso, cara? Olha aqui, ó. O moleque dormindo, mano. Que isso, cara? O cara voltou. Faz por nível 7 aí, com esses nomes todos iguais. Sei lá, bro. Tu viu o clã do... A galera do... Estão tudo marcando lá no Face agora. E aí, clã fez clã, quem que é? O Starlock e outro moleque lá, postaram lá, querendo jogar contra alguém. O que é que tem isso? Obrigado. Eu não tô entendendo. Não, eu tô falando. Tá voltando agora isso. Bem que a galera tá... Acordar um pouco. Jogar de novo. Vamos dar maneira. Esse moleque é meio mandado, hein? Meio? Ah, percebeu? O cara caiu pra cima de geral. Não morre, não. Entendi nada, brother. Irmão, pro cara vir de recruto. Vamos pela esquerda, galera. Vamos pela esquerda. O cara tem que se garantir muito, Rafael. Não, pior que ele tá marcado. Cebola, eu... Eu joguei o Saticon lá. Eu pô, cebola... Tá cruda. Jocou meu drone? Até esqueci que tava sem drone. Todo mundo veio de rush agora. Ah, aqui em cima tem... Três. Três. Junto com esse coisa aqui, ó. Tem um pra cá, ó. Tá pegando já... O bregate bem aí, Randy. Perto de vocês aí, ó. Aí, aí. Em cima, em cima. Boa. Moleque matou, moleque matou. Tem outro. No outro. É, ele foi armado no cú. Toda hora. Boa. Toda hora não, deixa meu bonde de paz. Vai, vai que eu salvo o Rafa aqui, ó. Sei lá quem é esse maluco. É o maluco. Vai, mete bala nele aí, eu tô salvando aqui, ó. Toma! Boa, Rafa! Fui junto? Deu de cara com o bonde do madrugadão. Eu tô da hora, pô. Eu não fui nessa puta, pô. É um desgraçado. Tô quase botando uma caixa de atirador pra ir pra cima. Só fui ele na covardia, esperei ele aí pra cima de você. Falei, é filha da... Eu sei, pô. Só que não era eu, era o outro... Era o batedor. Nossa, tanto e meia é esse? Goti Renato mandando um convite. Chama o Renato aí, mulher. Calma aí, espera... Agora vai ter que esperar. Senão ele arruma alguém. Vai ter que esperar aí. Chama só pra páreo, pô. É, mas... Tempo de eu pago... É andar até lá e o bagulho já tá doido. Vambora. Não sabe que... Falei salseiro aqui o bagulho? Vou completar aí. Vai lá. Vou jogar alguns segundos fora. Vou morrer dor no drone do cara aí. Sacanagem, cara. Não joga drone não, pô. Ó, subindo aí. Tudo acontece. Não tá nem aparecendo minha lista de amigos. Tá bom, vamos jogar. Tem dia que nós sentimos pra cá depois, irmão. Esses caras saem demais. Vou jogar, vou jogar. Joguei... Joguei eu na pedra. É, Renato. Tá aí. Tá sem fone aí. Tá sem áudio. Falou, pô. Ele falou aí. Oi, 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 tudo. Então ele me bloqueou. Ou eu bloqueei aí. Falou nada. Falou comigo também não. Falou com o erro de Nath aí. Eita, olha lá lá lá. Tirador. Só um dois então, filho. Porque tem um pra baixo. São dois. É, o outro que me deu tiro não foi ele não. Pra direitinho ali, ó. Lá embaixo. Puta que pariu. Tô tomando tiro lá de baixo. Tá ligado. Tô vendo aí, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Opa, agora sim. Fala aí. Tô tomando tiro do sniper. Tô tomando tiro aqui. Saiu no bagulho já. Tão atirando. Como assim, meu filho? Eu não entendi o que você tá dizendo. Que isso? Ah, valeu, valeu. Valeu. Qual é a cebola? Nem botou a cara, ele me acertou. Ele é o Predadovski. Ele, ele. Eu não sei se vocês já repararam. Onde tá o símbolo ali quando o drone volta. Ele fica agora mais cinzento. Então tu não sabe se ele voltou ou não. Tu já se ligou nisso? O cara jogou aí, hein, Rafa? Eu sei. É, jogou em cima de tudo? De deles mesmo? Não, ele jogou no corpo. Ó o sniper, para olhando. Tem pézinho lá. Tô nem vendo. Tô vendo ele. Nossa partida tem aí ainda. Tá um a um. Tomar no cu. Onde é que tava os caras que estavam aqui? Deve ter gente aqui por cima, mano. Tem medo? Onde é que tava os caras, mano? Onde é que tava os caras, mano? Onde é que tava os caras, mano? Eita. Eita. Mirane, tu quase pega em mim, mano. Tão 3 minas. Passei na reta na hora. E cadê o predador? O predador tá lá Tá aqui onde tava o batedor Tô indo lá com o batedor, hein Salvo o Rafa, salvo o Rafa Sem seitar não Mas é o ranjinho que tá aqui, fodeu Não vai mesmo seitar não, já tem minhas costas Eu botei a cara, fulei te resumitei Tá no meio da parada, por Eita, me viram, tá aqui Tá aqui, ó É lá do outro lado, Raizinho Não, Raizinho Aqui à esquerda O cara tá entrando na casa aqui Vai, Raizinho Aqui, Raizinho, atrás de tu, Raizinho Aqui, 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 aqui Aí mesmo, aí mesmo Olha lá, morreu na minha mina aí, ó Não sei aonde Na carga Tá aqui comigo Tá aqui comigo Ai, Raizinho, ajuda lá, ajuda lá Cadê o cara, mano? Tá aqui, dentro da casa, dentro da casa Ai, jogou mina ali, mano Ai, Raizinho, Raizinho Calma, calma, filhão Tá aqui, mano Aqui dentro Agora ele morre Já dá a volta Ah, meia, um pulou, outro pulou Caralho, mano Tu tinha que vir agora Ele pulou a janela, eu pulei junto Caralho Deixa eu passar Caceta, mano Essa foi engraçada Deixa eu passar Porra, olha aí o vídeo aí, mané Caralho, mano Tu não viu, cara Tu não viu, não? Caralho, aí Puta merda, mano Coisas do Ghost Coisas do Ghost Olha o Renato aí Sai aí, mané Não vai sair não, cabeça? Ah Porra, essa foi foda, mané Bateu de cara Um no outro, mano Porra, sorte que ele foi recarregar, mané Depois, mané Eu fui matei ele Puta que pariu, mano Calma, eu em segundos, entendeu? Eu tava fudido Ele tava lá atrás Lá comigo, cara A gente é muito aproveitador, mané Tipo assim, a gente encheu de granada lá Cada um jogou uma granada Porra Olha, mano, como eu falei? Eu vou entrar pelaquela janela ali Caralho, que ele botou uma mina ali na porta Hum Ele pulou também, mano Ih, caralho Caralho, que esse Renato, mané Caralho ainda, hein Agora tu podia falar, Rafael Caralho, que briga feia, hein Pô, mas não foi rápido Foi rápido, não fui feia, não Foi errado Caralho, Renato Lucas Vinícius Renato? Renato, tá aí? Oi Se junta aí, menor Tá aí, não aí Já parou aqui pra mim, já Tá meio esquisito aqui o burro Pô 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 Mas esse ultime aí jogou direitinho, hein, pô Esse ultime aí jogou direitinho, hein, pô Ele matou acho que dois ali, mano, se não me engano Não, eu to falando da adversária. O moleque do Akim jogou bem, pô. Bastante. Tem alguém tomando sopa aí, né? Tem, pô. No mínimo. Botei no pato. Patim. Patim, patim. Que eu... Adicionei agora mesmo o negócio aqui. Ai, Cebola, to fazendo uma... Watch Party. Que? Watch Party. Seba... 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 Quando saiu esse negócio de Watch Party aí, que eu pensava que tu podia mandar mensagem de áudio os caramba ali. Porra. Porra, sei lá. É, eu acho que tu meio bizonho. Eu acho meio bizonho, pô. Esse bagulho de Watch Party. Não, a Watch Party, ela tem um lance ali, legal ali, que tipo assim, tu pode colocar vários vídeos e convidar os outros pra assistir. Mas ninguém nunca vai, filho. Mas tu conta como stream? Não sei. Acho que não. Acho que não. O cara é ficar fazendo vídeo, né? Toda hora. É, pô. Eu botei ali mais pra chamar atenção. Tem duas galerinhas vendo lá. Galerinha, muito boa noite, hein? Pra quem tá assistindo aí, ó. Dá aquela curtida. Compartilha. Chamo os amigos aí pra assistir a live. Ativa o sininho. Renato... O TBK que tá aqui, ó. O famoso GOT. Corre, meu amigo. Corre, Forrest. Vai, Rande, pega aquele. Vai lá naquela reta, hein? O drone. Ih, cara. Deixe lá, Cebola. Tem. Quem tá de gás? É o eu. Renato, joga na casa o gás. Joga na casa. Ah, o cara queimou. Queimou, pô. Queimou, mas eu... Jogava aqui, ó. Provavelmente o maluco foi lá. Ó, agora eu vou até que dar uma segurada, brada. Não, vai... Porque vai dar ruim. O Renato tem... O Renato tem outro morteiro aí. Mostrou o cara bloqueado. Ah, pensei que o Renato tava de gás. Ele tá posicionando uma mina. E ele me deixou colocar o morteiro? Foi mais rápido. Quando for assim, tu foi a de gás. Joga logo na casa, Mariano. Nem joga antes pra segurar, não. Vai jogar na casa. Rádio 2 aí. Rádio 2 o quê? O quê, ó. Tá vindo. Ó, galera. Dois, cara. Nossa, tem dois lá na montanha. Vou tentar marcar. Ó, vou marcar um aqui, ó. E lá, 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 lá. E tem um... Tinha um embaixo. E nós junto com ele. Cebola, será que dá pra gente vir na casa? Já tô aqui, ó. Foda-se. Descendei. Aqui, ó. Descendei. Aqui, ó. Descendei. Espera, filho. Ó. Ninguém na casa, não. Tinha um outro junto com ele, hein, meu. Aonde, cara? Ajuda. Aonde, pinga? Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Tá pegando aonde? Na dois mãos. Aqui, perto de mim. Pô, mas não tô vendo ninguém, mano. Tá aqui, perto de mim. Tá aqui, perto de mim. Ó, no rádio. Aqui, ó. Pronto. Aham. Assoprou? Nem assoprei, porque não pegou o tiro. Foi, pô. Rafael, pô. Teve um deles que ainda saiu do mapa, mano. Eu tinha que me botar. Ele tava correndo o raizinho lá, pô. Ele tava correndo o raizinho. Ou ele morre na mina, ou ele sai do mapa. Não tem nem barulho. Que mentira. Que mentira. Essa hora eu te botar aí o assassino aí, você, Bola. Parti pra dentro deles ali. Na barra 1 ali. Calabelo roxar, hein, meu? Foram mesmo. Foram com um garra danado pegar o raizinho lá. Mas não deu. Você não avisou o viado. Falei. Fiquei sem internet. Galera, vou minar um aqui, ó. Beleza? Copa 2. Ainda é contigo. Alguém tem drone aí pra soltar antes de mim, não, né? É, dúvida. Bloqueado. Às vezes pode chegar aqui, o assassino já vai estar aqui. É meu medo. Vai me vendo já, o drone. Jogou em mim. Ei, tô armando uma mina. Vou posicionar uma mina aqui. Ei, tô armando uma mina. Ou tá indo lá no Rafa. Ou tá, porque aqui na frente da 1 não tá. Pô, mano, pode falar? Tô lá na volta, hein. Tô procurando eles aqui. Eles devem estar lá no canção. Acho que não tem atirador não, né? Sei lá. Aparentemente não. Então tem sim aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um, ó. Tá com as bolinhas. Porra, errei. Puta que pariu, ele saiu. Bora lá, Rafa. Pegar ele. Porra, lá em cima do Morro? Ó, cara. Vai no rádio, cara. Fica no rádio. O Renato tá com o... O Renato tá com o... O Renato tá com o... O Renato vai... O Renato vai cair, cara. O Renato vai cair. Pode plantar ele. O bagulho é proteger o rádio. É, eles tem que vir, deixa eles virem Não tem porque eu ir lá Eles foram atrás de nós e você viu, né? Eles foram atrás de nós, ferrado Só que eles já sabem onde eu tô Lá por cima tem gente Não vou jogar meu drone Atira, Randy Aqui tem o morteiro Mas é ruim muito Sai daqui Entre os três Vê se tem um aqui Aqui, ó O drone não tá funcionando direito Estão interferindo O veneno Dentro do Dentro do Lá do vagão Tem um correndo aqui perto de mim, Randy Vou lá com o Rafa Ele aqui, 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 Randy Eu tô embora Morri Um tiro só, velho Pega ele, Randy São dois, tá? São dois Vai, Randy Ele sangra na cada Toma tiro do sniper Fecha a zona Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro, hein Mas vai, vai, vai Salva o Rafa Salva o Rafa Não dá, não Dá, porra Matei mais um, vai Matei mais um, vai Ali, Cebola Olha lá, olha lá Deixei salvar ali Ele não vai conseguir Porra Ô, Cebola Cuidado com isso Não vai apertar Eu vou ter que ir ali Não Bota a mina aí no meio, Rafa Ô, Renato Ah, não Não tem, não Faz isso, faz isso, Renato Continua Deixa ele, cara Vou ficar dando tiro aí Tá baixo não, pô Renato Tá mole, hein Tá mole, Renato Não, Renato Tá tirando ele, Renato Não tem rádio não, mano Renato Tirei Cara, pra ter tirado Nem mais rápido Agora não tem que matar ele, pô Tá de peito Cebola Cebola Oi, fala comigo Doze, vai lá Não, não Fica aí, fica aí O rádio bem, a morte Tá bem protegido Vê se eles vão salvar o cara lá, hein, cara Porque eu tô olhando ali pra cima Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá no morro Aqui Tô vendo Olha o rádio, olha o rádio Olha o rádio Qual deles, qual deles Aqui, ó Aqui, ó Jogou O meu tem um monte de mim, no meu Vê se ele vai subir, mano Senão eu vou ter que ir lá em cima Olha lá pra ver se ele tá salvando o cara, hein Vou te chamar, não Os copos tudo marcado, não tá? Não, pô Só tem dois copos aqui, eu acho Ah, estão explodindo aonde? Cebola, cebola De cima, cebola Ah, esquece a de cima Vou lá lá em vocês Vai lá e escutar Imaginei isso Ele ia fazer a mesma coisa, tá? Podia cair na minha mina ele, hein Vai no randinho logo ali, ó Eu e randinho Caralho, cadê a adrenalina? Vai, 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 vai Vai logo lá em cima, Rafa Eu jogo o teu drone Tá, eu vou Sai daqui Sai daqui, cara Deixa que eu salve geral aqui Vai lá em cima, pô Tem que ir no rádio Oi, André Oi, André Vai, randinho também Vem, vem comigo Cadê o Rafa? Oh, coisa Ah, tá aqui Se alguém tiver morselho Tá posicionado Lê, olê, olê lá Taca por mim Tô tentando Calma Ó, cara atrás de mim Cara atrás de mim Ele vai salvar ali, ó Vem onde ele tá Onde é que ele tá? Aqui atrás? Eu vou ver aqui pelo rádio Tá, ele tá aqui Fala Ah, lá atrás, lá atrás Aqui, ó Vindo aqui atrás Joga aqui, joga aqui Assim, ó Ele vai pegar o Rafael Rafael, atrás de tu Atrás Ali, ó Porra, não matou Porra, era pra ter invadido ele Caralho, tu viu o bug na pedra aqui agora Cadê ele? Acabou, pô Não entendi agora Pra mim ele tava aqui embaixo Tu falou atrás de mim Pra mim ele tava aqui embaixo Eu também pensei que ele tava lá embaixo Eu também pensei que ele tava lá embaixo Ele tava falando atrás É, vai no áudio Caralho, mano Eu tinha que ver o bug na pedra Que deu um glitch ali na pedra, mano Joga o gás, Rafa Joga o gás na casa Se eles forem pra lá Vamos fazer aquele esquema Que tu já tá ligado É Fala, João Vitor, beleza? Vamos embora A princípio dá pra vir, ele tá bem por cima aqui, o resto tá tudo aqui no lado do rádio 2 Beleza Dá pra vir, Cebola, dá pra vir, dá pra vir Morteiro, hein? Todo mundo... Que é uma ideia? Vai na forma desse rádio Vai o quê? Segura essa parte aqui, meu Deus Vai lá pra você, morra, Renato Porra Dá pra vir no rádio, Renato Se mataram lá, ó Olha o cara aqui, ó Aqui, ó Olha o cara aí, vou jogar nele, vou jogar nele, hein Porra, tive que trocar de arma, mané Botando mina aqui, ó Vai entrar, vai morrer, ó Tchau Ó, tem outro cara aqui, mano Tem outro cara aqui, eu acho De quem é esse drone? Cebola, me ajuda, hein Tô aqui, tô aqui Só não sei onde tá cada um Bota a mina e sai Eu não sei como, tu estourou a mina que ele botou aí, né, Rafa? Estourou a mina por baixo, estourou a mina por baixo Estourei, estourou a mina por baixo Pinga, pinga Matou de você aqui Está aí, está aí, está aí Ah, granada de flecha Ah, não, é o Rafa, é o Coisa aqui Não morre, não Morre, não Tem mina, ele vai morrer Morreu, não, filhão Então essa é flechinha, flechinha Não, não era flechinha, não Não, não era o patrulheiro Ele subiu a escada, ele pulou pro lado Ah, é, a mina tava bem embaixo Cadê o outro que é o outro? Ô, Ranjin, posso te dar uma ideia? Pega a visão daqui do rádio aqui, ó Vem pra cá Aí tu vai ter visão do rádio Ó, salvou lá atrás Lá em cima aqui, ó Olha ele lá, tô vendo O outro tá ali por ali também Estão tirando Mas que porra Ê, tirão Ele é um tirambasso Morre não, viado Nossa Deixei o outro sol, fora, Rafa Caralho, não pegou Eu vou cair, eu morri Porra, ô moleque Vem pra cá pra vocês morrer, cara Você não vai vir, não? Eu tô aqui, filho Com você Não, eu tô falando O batedor aqui, ó Ele não quer morrer, mano Vou dar um adversário Caraca Falei ali pra pegar ele, mano Safado Vem pra cá pra tu morrer Cara, safado é classificado, mano Até esqueci, mano Graças a Deus Vou botar minha platina aqui, porra Ih, até sumiu a do Renato ali Quando tu falou Tá piscando Ai, Jesus Galera Tamo na vantagem Então, deixa eles Deixa eles virem, meu Deixa acabar o tempo Vem, beleza Vamos matar, não Bora pra casa Pra casa comigo ali Renato Vai lá Enche de mina lá Tá logo o bolsa cheia Tá logo o bolsa cheia Mas eles vão abaixo Agora Estamos quando fechados Renato, vai na 1 Botar minha? Na 2? Quer dizer Eu que vou Tu que vai Bota e sobe, Rafa Bota e sobe Fica ali de cima ali, mirando a 2 Eles vão querer invadir direto E aí, Marteiro, tá vendo alguém? Nada, eu estou com o drone Não consigo sinal Eu estou com o drone Vou posicionar uma mina aqui Eles estão com o sniper, bola Estão o que? O sniper Eu não sei, eu estou olhando lá em cima, não estou olhando ninguém Ei, estou posicionando uma mina Estou achando que esses caras vão vir tudo ali por cima Espera Vamos esperar, vamos ver mais baixo Fiquei tocado aí em cima, vendo a visão da 2 Aqui, 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 tem um aqui Está aqui, olha Estou vendo ele Estou ouvindo Dois? São dois Eu vou aí então, hein? Não, não vai não Fica aí no rádio Pô, Rafa, invadiu dois Tu morreu? Está sangrando Morri, pô Está sangrando? Acertei o pé dele, mané Acertei o pé dele, mané Vai matar É médico, melhor ainda Ele vai querer jogar o drone Cadê ele? Está aqui, olha Morreu, morreu, morreu Tem outro aqui em cima Tem outro aqui em cima Tem outro, eu vi Olha no meu corpo, Cebola Jogou o drone em mim, ele me viu Vai no teu corpo, tem um cara morto? Aqui, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha os dois aí Aqui, Cebola Aqui, Cebola Aqui, Cebola Aqui, Cebola Aqui, Cebola Aqui, no teu lado Ai, ai Calma aí, cara Mas eu estou atirando no outro Não tem jeito Mas vai matar, tá bom Vai matar, mas ele vai salvar, mané Vai lá, Renato Vai lá, Randy Vem dois, mano Mas vai levantar os quatro, mano Vai ficar um morto, pelo menos Aí, ó Viu? Vai, vai, Renato Chega jogando outra granada Aqui dentro tem um Eu acho Não, não, não Tem um correiro Aqui embaixo, aqui embaixo Vai, 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 Renato Bota a cara e pega a trilha Aí, Renato Vai, Renato Boa Tô cego, caralho Tá não, tá não Boa Boa, Randy Se não é o Randy Ele não tá fudido, Renato Aí, grano Ganhei, gente Boa Recarregar Pega, 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 pega Não deixa não Boa, molequinho Caralho Que pica, mano Vocês são burros Deixa os caras vim Deixa os caras vim Não, mas aí já tinha que invadir ali, Renato Não tinha como Eles tavam lá na nossa base já, pô Levanta os quatro ali, ia dar ruim Tinha a mina Quatro Só tinha três Tinha a mina Tinha quatro Tinha quatro ali, Renato Eram quatro Três, pô Que três, Renato Ah, é Só tinha três Isso aí Não precisa me dar expor não, hein Eu vou aí, hein Ah, que isso Esqueci que eles eram três Eu nem vi se subiu sangue lá Subiu Também não vi nada não Deu subiu, mas pra ti não Foi? Ah, então o geral subiu Eu tenho que ter essa Deixa rolar, deixa rolar. Sai, ó. Deixa rolar, já saiu o satanás. Eu saí, eu saí. Tu saiu? Não saiu não, Renato, é maluco? Tu tá aí, Renato? Ah, então não deu tempo pra sair, não. Não, vê direitinho aí. Vê se tá aparecendo uma coisa pra ele, pra gente é outra. Não, ele falou, pô. Não, voltou lá. Fica só, ele fechou de novo. Então, vou fazer isso. Já era pra ter feito. Vou falar que era pra tirar. Ainda dá as porra ainda, viu? Já era pra ter feito. Falou mesmo assim. É, né? Tem uma linha aqui, uma T-90. Faz dar salto agora aí, São Paulo. É, Fernandinho, foi onde deu, porra. O maluco tá falando aqui que eu atirei no pé, mano. Porra, deu tiro no pé do maluco, mano. Ele veio correndo, mano. Ele veio, dof. Ele veio, dof. Ele veio. Obrigado. O que lá na parada? Alto risco ou corrida? Arma batista? Pô, parece ficar mais maneiro, né? Você pegar arma no baús, caramba. Tu nunca jogou não essa? Não. É maneiro? É, porra. Tu pega qualquer arma ali, filho. Tu vai de batedor, pode pegar uma Snipe. O bagulho é ir logo na caixa e a gente tem fuzil de assalto, né? Agora foi... X. Seu X já era. Vai vir todo mundo de azul aí, ó. Não ganhei nada. Isso aí, se perder, baixa mais ainda. Dá de areia? Boa. Fala aí, Mineiro. Eu esqueço teu nome, mano. É o Mineiro Fernandinho... Charavolia, sei lá. Esse nome dele é esquisito. Oh, tem uma tola. Alabaxaria. Línguas. Mineiro é parceiro, sumiu, né? Mineiro é parceiro. Falou que vai voltar aí. Mineiro não tá lá na Europa, sei lá? Não sei. Mineiro na Europa? Tá na Europa, Mineiro? Tá na Europa. Vamos ver aqui, ó. Esquisito, confundiu até na Europa, eu acho. Vamos embora. E aí, ele tá falando aqui ó, era o Rafa que tava... que tava? Então não era ele, vamos enviar o drone. Você é meu voz baixa, Renato, e eles? Então faixa um por cima e um por cima. Eita! Olha ele aí, na verdade ele correu pra trás e ele correu pra frente. Tô arcado. Eu também, volta. Patrulheiro. Um aqui ó. Vem aqui. Tem um deitadinho aqui ó, olha ele aí. Patrulheiro. Acerta ele Rafa. Tá onde tu? Como? Já corri? Tô perto de vocês? Tô aqui com o Renato atirando no animal maluco. Vou pegar a skill do drone. Tia. Nem isso tu conseguiu. Pois querem falar de mim que rouba aqui. Virou moda, filhão. Virou moda porra. Começou contigo. O outro que eu não sei. Eles já morreram e nem sabem. Olha o Schneider aí, Renato. Com certeza aquele outro deve estar junto com o pokebola ali, né? Tinha aí, mais ou menos onde eles falam. Tava um aí por cima e dois lá por baixo. Olha o patrulheiro aí. Atrás da gente. Agora não precisa mais, já foi. Eu tô pelo visto. Atrás da gente. Quebra esse patrulheiro aí, mano. Boa. Marcou, hein. Boa. O. Tô com um. O. 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 Tem um bem aqui Sniper Um bem aqui 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 Tá achando Viu ali onde eu pinguei os outros Aqui ó Renato Renato, você tá comigo Aqui ó Tá afastado Lagou ele Lagando hein Renato, me ajuda aí Marca ele, marca ele Cadê ele? Sumiu Explosivo posicionado e pronto Onde que tá esse puto Me marca o Tebola Tá ligado, deixa ele vir Deixa ele vir Não sei onde tá o outro Olha o Sniper Vou acabar caindo daqui Onde é que tá esse infeliz? Olha o Sniper Correu viado E morri Quase Pega ele Boa Cheguei Lá atrás Na ectava Não São lá atrás não Filho Mando uma mina Gente Gente, a gente tá muito pra trás Também acho Opa Qual foi? Ele tá perto hein 200 Tá ele e o Ranger ali no mínimo Vou jogar o drone e vou marcar ele Aí, torre hein Não tem um zão Não tem um zão Também não Aí tem Nossa, eu subi não Com ele ó O Sniper, o Sniper Tá os dois Vem aqui em cima Joguei na torre O Sniper Aqui em cima Tô tentando achar ele Randinho Eu acho que ele tá Tá aqui mano Aí ele aqui ó Tem um cara bem aqui ó Ranger O Sniper tá bem Ele até sumiu Ele tá andando aqui perto Não, tá não Pô Deu atirando Aí Renato Vai tentar salvar o cara lá embaixo A gente deve ser amigo Deu um tiro Quem é? Em cima da boneca Ele é moleiro Ele é moleiro Ele é moleiro O Renato é moleiro Onde que ele tá? Ele é moleiro de mim Ele é moleiro de mim Ele é moleiro de mim Ai caralho Tô lá no meu corpo No corredor Mas tá aí que o drone já Quando voltar eu te salvo Ó Ó Olha só Olha o espelho Sai da pele Filha da puta Rande 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 Pega o Sniper aí Rande Olha onde ele tá Pô Tu vai ver o barulho da Sniper Eu vi que veio mais de longe Eu acho Tá mais patais Quem foi que te matou? Foi patrulheiro? Foi Entendi Rande Sim Tá aí que o drone vai subir hein Rafa Ó Isso aí não era uma boa não hein Meu Continua, continua Tá aqui Aquele Filha da atos Pesas ônibus e salvar eu Eu vou salvar eu com o drone Tá morto já ele Vamos acabar Explosivo pronto Granada Granada Como estão Vadias Homem ferido Ferido Me matei com a minha granada Rafa Como é que é? Me matei com a minha Granada Rafa A briga depois Rafa A porra de um C4 Mané Eu não Ó Eu nem Eu fui atrás do patrulheiro Só que eu bati O Sniper Aquele sanguinho pequenino E eu E corre pro Eu falei Caralho Rafa Fica puto Dei maior tirão nele Rafa atirando nele Só na rebarba Tchum Tchum Outro Rafa Ele Seu Seu Ele se posicionou malzã No torre Ele acertou Ele correu pra ali Mane Ele estava embaixo Também Ele pode ir Pra esquerda Ele Ele tava Barra ai Tu vai jogar ou vai jogar depois? Renato? Vai jogar o drone agora ou depois? Vou jogar Peguei tânico aqui de uma vez Enviando o drone Agora sim, porra Olha o sniper me barulhando Viu, Renato? Não Enviando o drone Ó, com aqui Eu acabei a tensão dele, olha lá Não foi nele Ó, ó, ó Vai ficar suprimido O Randinho, se quiser ir lá Olha lá, tá na merda Onde está o outro? Tem outro Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Aqui, ó, são dois Dois atiradores, hein Jogou primidão? Bora pra cima deles? Vambora Pô, era o jeito, hein Qualquer bola tá aqui, hein Veio de baixo Veio de baixo Olha ele ali, ó Tá morrendo já, hein Boa Ajudou o Randinho lá O Randinho não morreu não, morreu? Morri Deixa, deixa, deixa eu Deixa eu, deixa eu Tô do lado É quase que ele me pega, né Corre, Randinho Eeeeeee No meio dos co... Mano Vai na RK, Randinho Vai na RK, vai correr pelo meio Vai tomar, hein, o Randinho Ó, falei, hein Porra, meu, tô bem, meu Não atira-se, não Vai tomar, hein Atau tá aqui atrás de mim Puta que pariu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tô roxo Aqui, 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 aqui Aqui, ó Tá onde, pinga O Rafael não viu nada Ele, ele, ele na tua frente Dois Dois, só escolher Não vi, hein Boa Corre, 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 corre Vai, 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 desce, desce Vai, vai, desce, desce Invade logo Cuidado com a mina, hein Com a mina, hein Jogando granada de flecha Ele tá ali dentro, eu acho, mano Dá pra ressuscitar Dá pra ressuscitar Acho que não dá não, cara Vai em mim que tu tá... Vai em mim que tu tá com ferimentos graves Ele vira na rua, né Rápido Não, 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 não Ai, não Caralho, isso vai dar ruim, mano Vai lá, ele tá lá na rua Não vai não, não vai não Ele tá na rua, cara Ele tá na rua Vai lá Caralho Perdemos o objetivo Ainda falei Não vai não Olha Era pra ter continuado esse banheiro ali É Ou então eu ficava rodeando ali Eu quero saber, acho que eu vou de papo mesmo O moleque também não é bobo não na snipe não Ele sabe se esconder É Tá E aí é que é caceta E aí E aí e os dois bonitão ali Comecei a atirar em um, daqui a pouco eu atirei bem pro outro Achar ele patrulheiro Achar agora Vai classificar né, vamos essa pra cima, geral Tá um a um cara Porra, tá um a um ainda mané, tô pensando que a gente... Dois aqui Ó, tem três ali, fala a verdade A nossa direita Drone subindo, o drone tá no ar A bolinha tá sozinho aí, sozinho, vai todo mundo pra cima dele Vai, eu tô fudendo a vida dele ali Joguei o bagulho aí Reginho Joguei o bagulho aí Reginho Segurar Rafa Segurar nada vi, ele joguei, foda-se Aqui ó, tem um aqui ó, subindo aqui ó Subindo essa pedra aqui ó Ó, desceu, desceu, tá lá embaixo Tá lá embaixo, tá na parte de baixo Tá na parte de baixo Tô colocando uma mina aqui Tá indo a tua reta aí Renato Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai comigo Cadê tu ar Caralho, acertei ele ainda galera Vambora Isso, vamo todo mundo junto É, tá pingando assim Pera de choro Eles mataram Sobe caralho Mas eu acho que tá vindo outro por baixo Vai pingando Ó, aqui na escola ó Vai pingando Ó, e o outro tá aqui ó Vamo lá Randy, vamo lá Randy Ó não Explosivo posicionado Ah, esqueci que tinha botado a mina Eu tô em cima do cara e ele não marcou meu O cara tá lá no mato, lá no mato lá Vocês lembram onde eu marquei? Não, vamos ver agora Ó, pra cá Marquei, aqui ele Não, não, não Tá aqui ó Marquei Pega ele, pega ele Morre Morreu não, caralho Explodi o bagulho nele mano O sangue dele tá subindo mano Se não pegar ele Renato Não vai pegar mais Renato não vai pegar ele, olha lá Ele entrou dentro da casa Botou mina hein Joguei aí hein Joguei aí hein Joguei aí hein Na casa não mata não Homem ferido Homem ferido Nem da porra da mina Onde que ele tá? Não pode ver que não mata Puta da puta Forças energicas neutralizadas Pulei lá dentro Falei, é não mata? Ele não fez nada ele de um jeito Ele tava pro lado de fora Eu dei uns tiros Quando eu pulei a cerca Ele tava dentro da casa Ele pulou Pulei a cerca Pulei a cerca Pulei de uma barriga Os três pularam Não, nós três pulamos a cerca Pra pegar ele Ele pulou de volta Deu um rolê em todo mundo De novo aqui Patulheiro Porra Aí dá pra subir o sangue hein Meu Precisa de ouro né Subiu sangue E o outro é a pratina Vai ficar forte Vai ficar forte Vai ficar forte Vai ficar forte Tem uma ali que tá sem classificação Daí tu tome hein Só tem na recarga Ó, vou te falar ó Três aqui e um já correu aqui ó Lá em cima Na esquerda Enviando o drone Vambora Ranger, vambora Vambora Tá sozinho lá em cima ele Vamos ver Lá no topo lá Lá no topo Tá vendo alguém subir Rafa? Vai pingando pelo menos Ei, joguei o... derrubei o drone Calma Ué, tu não viu ninguém não pô? Não vi porra nenhuma Foi na aula do Renato Não, tava lá sim Um tava lá E os três subindo aí pra cima de vocês Ó, um pulou aqui dentro dessa casa aqui ó Da igreja E aí, Renan? Tô indo hein, Renan? Tô indo pra onde? Acho que embaixo Tô indo pra frente Ó, tá aí na reta hein Lá 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 Dá recarga Não deve tá sozinho Não deve tá sozinho Bora com ele Bora com ele Bora das três Ó, tô indo aqui por fora hein Aí é bom hein, Cebola Proeito foi aí Ah, mas tem que ver onde tá o cara Calma aí, o Renan já tá voltando Voltou Dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa? Não tem, não tem Entra com drone porra Vou tentar entrar agora Errei na porra Tá Vai pingando Tá não Tá na hora não Tá não, tá não Tá pingando Achei um deitadinho Não vou nem marcar ele Pinga 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 Me marcaram Atirar A patrulheira Boa Não foi um patrulheiro não O outro atirador Explosivo tá posicionado Eita Não dá susto não viada Pera aí rap Espera não desperta aí nessa porra não Tem mais alguém aí Tem mais alguém aí Tá pingando É que eu tô vendo pingo Põe uma dessas casas aí embaixo aí O cara deu um tiro daqui, mano Cadê ele, gente? Ele citando, ele citando lá Aonde? Eu nem desfio antes que tu matou? Ah, correu dois lá Eu vou tá aqui, ó Tá fudido, ó Cadê Ranjim? Aqui Aqui, ó Ele morreu Tem outro, tem outro, tem outro Tem outro Tem outro aqui dentro Aqui, ó Vai, ó Um pela esquerda Outro pela direita Me marcaram, hein? Ai, morri Puta que parola Ah, precisa que ele não ia morrer, mano Vamos lá Não é tão grave Não é tão grave Vou tá ali em cima, ó Ele vai lá salvar alguém Cadê? Cadê ele, Renato? Aqui, 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 ó Joguei o bagulho aí, hein? Joguei o bagulho aí Caralho, descarregou a arma na hora, mané Aí ele ia morrer fácil Morrer Que isso? Tomei um susto, velho Vidor, nome vermelho Fim, eu sei, caralho O meu bagulho não sobe? O meu também não, filho Quem acredita sempre alcança Deixa a aula que eu vou jogar minha última Ah, Rafa É, filhão Não é dia de branco, né, Rafa? Foda que é barulho O bagulho é doido, semelhinha Valeu, dá pra ir do banheiro mesmo, não? Sem tirar o fone? Isso aí Isso aí tem água Não Isso aí é o bagulho do filtro Barulho do filtro? Isso aí não é da porta Isso aí não é da porta Isso aí não é da porta É água É a porta igual do Resident, viu? Eita galerinha do lobo aí, ó Eita galerinha do lobo aí, ó E aí? Posto? Corrida? Coisa, mas eu tô de noite Coisa do petróleo ou pôr de gasolina? Tá de noite Pôr de gasolina, pôr Pôr de gasolina, pôr Tá só aberto, cara Por aí, pôr La firma Calasmicop Renato 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 Calasmicop 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 Merda Jogou em O M Não Calasmicop 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 Versud Calasmicop Calasmicops Calasmicop Calasmicop Ainda bem que eu fiquei e olhei pra trás, hein? Mas pra mim tinha mais um, mas eu acho que ele tinha me visto Daí eu fiz que não vi ele e me escondi atrás da pedra Teidou, né? Não, ele tava abrigado, daí eu me escondi e tipo, metia do louco Se ele vinha, eu ia pegar ele, né? Era só o que eu podia fazer, filho, eu podia fazer muita coisa não Pera, cebola, eu vou lá jogar aqueles veneno lá na porta Os caras tão lá ainda, cebola? Cara, não veio ninguém nem sair dali, se saiu, saiu pela outra porta Eu tô aqui de cara pro gol já Vamos ali Aí, ó Poxa, eu vou te levantar aí, relaxa Eu vou te levantar, tu sai fora, hein? Renato, calma aí, calma aí, não levanta agora não Aqui, ó Paralho, morrível Joga ali, ó Renato, aqui dentro Joga Vai pra gente ir Paralho, não deu tempo Estou interferindo Vai, Renato Sai, sai, sai Calma, isso não dá pra salvar a nossa aula, não vamos lá pra morrer Vai no meu corpo, Renato, vai no meu corpo ali, Renato Tu Granada, eu tô meguiço, meus fones Tem alguém correndo aqui, eu vou lá, mas tem alguém correndo aqui Cai, cebola, cai, cebola Ele foi abatido O que a gente matou, Rafa? O que a gente matou, Rafa? O que a gente matou, Rafa? Matei lá, matei dois Matou geral Se nós vai afobado pra salvar, morre todo mundo, aí não é uma bola de meia Não, espera a serinha, não precisava tu ir lá não, pô, tinha que ir ali, qualquer coisa ia lá e daí ia levantar a vena na serinha, velho É, então, eu ia soltar o drone, por isso que eu fui esperando um pouquinho Igual bola de meia Foi boa a bola de meia Você gostou dessa, Marginho? Essa foi boa Fala mais Aí, 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 demora Começou Fala mais Fala mais eu não tinha rodado, os caras não falaram nada valeu Leandro, valeu Gamilo tamo junto galera ai tu viu que o Curivella falou do Vasco isso aqui não é verdade mesmo? é verdade pô, ta no Globo Esporte não, vem no site o site Degu consegue forjar não tem mesmo tem mesmo ele falou na entrevista brincando só pega nego puta ai mata eles caralho ele tem que saber que morreram foram duas pessoas naquela ponte lá né meu filho isso não é pra brincar né não é tão interessante né aqui aqui tá tá vendo na minha reta então vou ai esse drone é de quem? é dele trocou em vocês ai remarcou hein carai, já tem nega aqui mano caceta sei nem da onde veio o tiro mano você que só foi olhar pro lado e depois não vir mais não foi o sniper qual foi? não foi perto de mim perto de mim que a gente anda não é um randinho também to ouvindo um ta aqui ó um ta por aqui eu tento mexer ele aqui no meu olha tá aqui ó na parede aqui ó aqui randinho aqui 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 ó o pessoal do gote quer armar um confronto contra o teu clã aí hein vai Renato eu sabia que dia que vocês estão disponíveis não acabou pra esse inimigo pô vocês não vão falar nada eu fiz aí no cara valeu Renato isso ai tu é o cara Renato carai tu é bica Renato se tu acha que o Renato é jogador Renato não é jogador oh quer salvar craque jogador é o cebolão o 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 tchau o te amo viu tchau bora a cebola embora tem que tirar o renato daí manhã ela tá girando ali pra mim não pra mim tem um bagulho girando anima pode bugar aí eu não sei que que é tu tá tá girando ali não tá aí pra ver se eu tô com medo de futuramente aí essa parada sumir tipo assim acabar vagas entendeu não acabar vaga vaga que eu falo assim imagina que eles param de fazer essa parada da live que foi foi que não foi não vai mais só de outro jeito tem nada a ver por aí não acabar mais fácil o site bugar o bônus feio lá o site é muita gente é muita gente não tem ps4 não pô vou levar o meu serra de ria pegar essa cena pelo mato onde o nosso será que me chamando por dentro não o que está lo que chama ele aí por e sabe que a gente está online aqui e eu acho e chamando papário e eu vou meter o pé daqui a pouco pô chama aí cara melhor jogar fechado que coisa porra eu tô jogando ser maluco aí meio doido cara só vou só atender o cara aqui que eu tenho que pagar que ontem o cartão não passou que a máquina tava ruim só vou pagar ele vou voltar não vou nem tirar live nem nada esperar não mas eu vou meter o pé mas tá quase cedo e é mas tem um monte de coisa para fazer o canal eu tô achando ele aqui não o que tá off-line eu achei eu te chamo no zap e não pô me chamou no na pare aqui e aí ele a galera lá jogando a tá fechado eu acho que em três é só ver a pare dele por é tu que chama cebola é tu que chama cebola sugere pôr vamos aí tá aí daqui a pouco eu chamo eu vou colocar a mina para os nossos amigos sicários e tal cara eita já me viram é tanque e tá mandado ficar em tu morreu ó ele morreu e tá marcado hein hein aqui ó ó ó e que manda e chama ele aqui ó e aí e aí O cara tá onde? Vale me salvar, hein? Aí, ó! Boa! Onde é o outro? Onde é o outro? Não sei, tem outro aqui não, tem? Tem, pô, matou o cara, foi outro nome. Ah, ele tá aí não, pô. Ali, 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 Rod, me salva aqui. Pode salvar, rápido. Tem que ser rápido. Salva. Caralho, que demora. O cara tá ali, ó, na nossa frente aí. Tá aqui, ó. Ele tá por aqui, ó. Caralho, cadê ele, mano? Cadê esse cara, mano? Ele tava aqui agora, mano. Ele passou aqui. Foi só superficial. Ó, o barulho de janela quebrando aí, ó. Ó, achou. Longe pra caralho de mim. Tá dando. Ele tava com... Com o quê? Aquele drone transparente. Diversionista. Jum. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, pelo meio, Dino. Pelo meio não, direito aqui, pô. Pra cantar, ó. Geral. O quê? Tá geral aqui. Aquele pokebola tinha que ter seguido a gente naquela hora. Vocês tão chegando primeiro que eu, cara? Eu tô indo pelo caminho errado, não é possível. Mas aí já sabe que a gente tá aqui, ó. Ah, eu tomei flechada Da onde? Deve estar aqui pra trás Pelo menos Acho que ele está perto Aqui, ó Estou na merda, hein Ganada, toma cuidado Hum, matou Ah, gente, está ali perto de mim, ele Ah, eu vou ter que ir embora Ah lá, 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 vai lá Pega esses caras, mano Moleque vai morrer, mano Ele matou o outro, pega o outro, pega o outro, pega o outro, pega o outro Está deitado, vai sumir Aí, aí, na tua frente Olha lá, correu lá pra trás da árvore Aqui, 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 atira, atira É o outro já, Cebola Não era não, pô, era o mesmo Olha onde o moleque ficou Aqui do teu lado, animal Vai falar, mano O moleque vai salvar geral Vou ter o seu quarto no lugar Após o seu quarto, meu irmão, mãe Não é muito Tadda, vencal Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui.